Uma empresa metalúrgica localizada na rua Lions Club, no setor industrial, sofreu um grande prejuízo após ser arrombada durante a madrugada de hoje. Bandidos quebraram o cadeado do portão e invadiram o local, onde fizeram um verdadeiro limpa. Essa já é a nona vez que a empresa é alvo de bandidos. De acordo com a proprietária, que não quis gravar a entrevista porque está bastante nervosa, bastante abalada, só com os dois últimos arrombamentos, o seu prejuízo já passa de 30 mil reais. E para vocês verem a audácia dos bandidos, o Lucas vai mostrar para vocês aqui na parede, ela está consertada agora. Mas aqui onde tem esse cimento, um dos arrombamentos, os bandidos quebraram os tijolos aqui para poder entrar no estabelecimento. Desta vez, eles quebraram dois portões para poder entrar na empresa. O primeiro portão aqui, que é com grade, os bandidos quebraram o cadeado. Eles usaram algumas ferramentas, alguns pedaços de ferro que até estavam aqui no local, mas a proprietária já acabou guardando, para quebrar esse cadeado aqui. E olha só, olha só o que eles fizeram nesse outro portão, que também já está consertado. Eles abriram, gente, olha, esses parafusos aqui e puxaram essa chapa e fizeram uma entrada aqui. Foi por esse local que os bandidos entraram na empresa. Da empresa eles levaram carro, lixadeira, aparelho de solda, várias ferramentas que os funcionários utilizam para trabalhar. Os funcionários estão sem trabalhar porque eles não têm ferramenta. E o carro que havia sido levado pelos bandidos foi localizado no final desta manhã, na rua Turmalinas, no setor industrial. Dois homens que estavam no veículo foram detidos. Não mexi em nada, não. E o que você estava fazendo com o veículo? Não, eu atravessei só a rua, morro do outro lado da rua ali. Você não tem nada a ver com o estudo? Nada a ver, eu juro para o senhor. Eu tenho testemunha que eu vim antes do serviço, eu não mexi em carro nenhum, não. Pode chamar qualquer pessoa para olhar na minha cara, que não foi eu. Você tem que ir em carro ou não? Não, não foi eu, não sei nem dirigir, como é que eu vou andar de carro. Então você nega? Não, mas não foi eu, nego. E o veículo estava com ele ou não? Eu não sei, eu vi ele. E você joga, qual é a sua participação? Rapaz, eu acabei de chegar aqui, não sei nem dirigir esse carro. Por que você fugiu da polícia então? Eu fugi não, eu ia arrumar a bicicleta. Bicicleta nem freio tem, nem corrente tem. Eu ia arrumar a corrente da bicicleta. Então você não estava com o carro? Não tem carro e nem sei de carro. E as baterias lá da casa? Não sei de bateria nenhuma não. Estão inocentes os dois. De acordo com a PM, um policial que estava paisana, viu o momento em que um dos suspeitos saiu do carro e entrou em um matagal. Agora de manhã um policial apaisano estava passando aqui pelo local e viu um indivíduo descendo desse carro e entrando aqui no mato. Aí esse policial juntamente com o civil fez a detenção desse suspeito e só que eles estão negando que eles não são autores desse crime aí. Mas a gente agora vai estar levando eles ao quartel e estar conversando com eles certinho para ver qual é a real participação deles nesse crime aí. Obrigado. Obrigado.